E aí jovens, parece que foi hoje. Então, eu queria mostrar para vocês um outro pacote que eu acho que é essencial porque você precisa disso toda hora, que é fazer autocomplete. O nome do pacote é autocomplete mesmo, nem precisa de buscar na documentação, ele é bem simples, então é outra dica super rápida, mas é que é super interessante, que é uma coisa que você precisa toda hora. Então, use package autocomplete, e aí a gente dá um ensure t, e para configurar ele, ele não tem um modo de configuração, mas a gente precisa inicializar ele de algum modo. Então, a gente vai dar um init aqui, e aí a gente vai concatenar dois comandos aqui, igual a gente fez no outro vídeo, que é o progn, e a gente vai colocar coisas juntinhas aqui. Eu pulei algumas linhas só para a gente conseguir ver. Então, eu quero fazer autocomplete, e eu vou falar que a configuração dele é default, config default. Uma outra coisa que eu quero é que ele esteja no modo global, né? Então, global auto complete mode true. Legal, fechamos aqui o progn, fechamos o use, acho que sim, pode usar já. Então, ctrl x, ctrl e, para executar essa linha, ele vai lá no melpa, vai baixar o pacote. E, espero que já esteja funcionando. Use, ó, que massa, use package. Já está funcionando, autocomplete. Ó que legal. Ensure, init, e aí com tab a gente autocompleta. Essa, acho que é a dica mais rápida de todas que a gente vai ter aqui, mas é uma dica extremamente importante, porque o autocomplete precisa funcionar sempre. Se a gente quiser, por exemplo, testar autocomplete em alguma coisa diferente, né? Por exemplo, eu vou, ctrl x, ctrl b, eu vou lá no buffer do scratch aqui, que é o buffer que ele abre para a gente escrever qualquer coisa. Quer dizer, eu vou escrever bola, aí agora quando eu escrever bola, ele já tem o autocomplete da palavra que a gente escreveu aqui, bola. Então, se eu for escrever, sei lá, pá, deixa eu dar bastante espaço aqui, deixa eu fechar a outra janela aqui. Então, a gente tem aqui pacotes, por exemplo, create, criar, aí está vendo que ele não tem nada para isso, criatura, criar. Aí, se a gente for para cima e para baixo, com cr, ele dá a opção de a gente mudar aqui. Então, funciona legal, e aí onde você der enter, ele funciona. Então, cr, tab, cr, ele já abriu aqui. Se a gente for para cima ou para baixo, a gente tem que dar enter para autocompletar, mas se a gente der aqui, sei lá, cr e der tab, ele já completa com o primeiro. Então, é uma dica bem, 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 bem rápida, mas é de uma coisa que funciona muito bem, porque é muito massa. Então, eu vou voltar aqui para o meu init el, e a gente tem aqui essa configuração que é bem simples, mas é super poderosa do pacote de autocomplete. A partir de agora, a gente já pode usar autocomplete em tudo, e vai funcionar muito bem. Então, essa é uma dica bem simples, mas ela é incrível, assim, para dar autocomplete funciona muito bem. Então, é isso. Valeu!